Guia WK Denexel Filterra Esta cena é por amor Guia Esta cena é por amor Rap Nós fazemos por amor E quando fazes por amor O sentimento é incolor Vendi A minha alma nesse rap Por isso faço por amor Não espero nada desse rap E eu sou duro ao compor Esta cultura é uma arte E o meu clé é a própria arte Anulo muitas cenas pra poder custear O meu globo é de poesia A minha voz é harmonia Tenta, não para, insista Conquista quando fazes por amor O sentimento é puro Vem o que vier Tu não veis o cúmulo Faça chuva, faça sol Tu não veis o escuro Nós fazemos e amamos o verdadeiro rap Mostraste-nos os produtos contrai da revolução Tornaste-me um veículo de informação E aquela letra que eu compus Com as tuas ideias Hoje os poetas transformaram em poesias Portanto não é só flow Quando expressas o interior Tu não segues o que bate Vá lá, faças o que sente E assim sereis um verdadeiro Um puro soldado E um grande guerreiro Yeah Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Estão fazendo a fazer outros tipos de rap Não faço rap confundido Faço esse tipo de rap Não faço isso a tempo inteiro Mas quando faço Faço inteiro Com cabeça, troco e menos Ao lado de um cinteiro Mostro letra do cotidiano Com rimas do teu vocabulário Para que me entendas que o meu objetivo Não está no teu diário Apertam a rappers que vão além do movimento Que são fiéis a seus ideais E conquistam o movimento Que têm sentimento pela arte Com conhecimento Vão dar-te rimas, conformação, punchlines, dedicação e talento E quando buscas a arte Encontras algo feito com a alma E algo feito com a alma O pipo bate palma E eu já não faço drama Se o fazes por dinheiro Toma f*** pra todos Ainda sou o verdadeiro Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap A gente faz rap A gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap A gente faz rap A gente faz rap A gente faz rap por amor Quando fazes por amor Suspiras de novo a arte O sentimento é verdadeiro Hip-hop e é um mundo a parte Para, nunca para Para, nunca para Vai pra frente bro Injetei todo o sangue Em prol da nossa voz Mas entre os contros pros Boicotes e tostões Todos querem ver milhões Quando metem a mão em sons Não desista Persista Tenha opinião convicta Não muda a tua poesia Só porque queres em ser a pista Sei guerreiro e mensageiro Sou hip-hop a tempo inteiro Tenho os pés Bem assentes no chão Sei o que quero Hoje é tudo conveniência Já não há sapiência Mesmo com talento Não sobe sem influência Fucking shit nigga Doei na minha vida No rap de verdade E tornei-me um suicida Por amor a esta app Resisto a tempestade Marmote e furatões Pois eu sei que é uma fase É uma fase É uma fase Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Rap, a gente faz rap por amor Sou ja ihm De porta oder vai O tempo inteiro Então eu fudei 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 Ainda sou verdadeiro Por isso, 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 faço, 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 Obrigado.